E aí galera, tudo certo com vocês, comigo tudo tranquilo na medida do possível E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta Extra Onde jogaremos apenas Pokémon, é só isso Não, brincadeiras à parte, porque no título não tem o nome da hack em si Mas é Pokémon FireRed Legacy Uma hack interessante que eu encontrei lá no Poké Harbor Que tem algumas mudanças de gameplay, incluindo, por exemplo, itens extras, habilidades novas E mudanças de mapa importantes Também temos o tipo fada incluso aqui Para a alegria de muitos e para a frustração de outros tantos E vamos lá iniciar essa aventura aqui e ver o que tem mais de diferenciado Porque sim, também tem Pokémon diferente Vamos lá, teoricamente está completa, não sei, né? Quanto muda, acredito que não muita coisa da história original Por isso que estamos já trazendo aqui no Noob Experimenta Extra, inclusive, né? No Noob Experimenta Padrão Mas vamos descobrir juntamente com vocês aqui, jogando esse iniciozinho Vamos lá, mini noob, meu garoto Vamos começar essa adventura Eu vou começar num ambiente diferenciado Vai ser o Okido, gostei desse nome Vocês vão poder notar que a minha casa vai estar posicionada em outro ambiente Pegar uma Super Potion de inicio? Ok Ok Beleza Valeu Olha só onde eu vou sair, que bonitinho Na verdade não é aqui Está um pouquinho diferente a cidade, sim Tá Mas É, a minha casa também está posicionada em um lugar diferente mesmo, né? Até achei mais bonitinha essa cidade inicial A Palette ficou melhor, hein? Essa repaginada deixou mais bonito Também deu uma acelerada aqui, né? Conforme chegamos a esse primeiro estágio do jogo Temos cortezinhos aqui dinâmicos Os pokémons são os tradicionais da primeira geração Nenhuma diferenciação aí Inclusive nenhuma diferenciação, né? Na falta de criatividade do no big gamer de pegar Tudo fez o Charmander Porque ele é muito palhaço Beleza Pegou esse corto também, né? O Okido, palhaço Esse Okido, viu? Sei, não Vamos lá Não é à toa que ele é o nosso grande rival, né? Toda vez que eu penso em grande rival, eu penso Okido Que é o nome que todo mundo lembra Vamos lá de escuretezinho Vai ser difícil isso? Eu tenho uma super poxa, né? Que a gente talvez use aqui de uma forma muito escrota Aumentou o speed Ah, que inferno Beleza Que tal acertar um crítico, Charmander? Ui, eu falei Charmander Beleza Ele tem uma frutinha Isso é bom Na verdade, é ótimo, né? Vamos lá É um problema quando você, né? Dá uma sugestão Para o seu Pokémon E alguém, né? Tá escutando ali E toma como se fosse para si Foi o que aconteceu Aí, rapaz Agora, Charmander E foi num bom momento Na verdade Porque não seria nesse turno Que eu venceria essa batalha Seria no próximo Essa frutinha veio a calhar, né? O que nos salvou Foi a frutinha mesmo E vamos dar o vazante Lá vamos nós Num mapinha diferente também Gostei dos contrastes aqui De cores Tudo muito vivo Tudo muito bonito Esse amarelinho aqui Que é esse verde Um pouquinho diferenciado Maravilha Vamos fazer nossas missões Entretanto, né? Enfermeira Joy, minha querida Gostei também do que tu fez aqui Enfermeira Joy São pequenas coisas Mas não sei se são tão pequenas Que dá um contraste Realmente diferente Diferenciado aqui É que é nada Completamente diferente Mas há uma considerável Palita de modificações ali Aqui não, né? O mercado continua idêntico Mas no centro Pokémon Que dá uma nova vivacidade Aqui é o jogo Fazer essa entrega de uma vez Vocês podem notar, né? Que eu estou correndo desde o início Outra implementação interessante do jogo Sempre é bom, né? Poder correr Logo no princípio Eu tentei voltar para o laboratório Onde ele estava anteriormente, né? Famosa memória geográfica aqui Perfeito Vamos lá Dá o vazante, né, professor? Partiu Perfeito Cinco Pokébolas Estou ciente como é que funciona a captura Sai da frente, cara Tu também Obrigado Vamos embora, então De Palette Podia vir uns Pokémonzinhos selvagens Para ver se algo diferente aparece A gente pode dar uma conferidinha Já vimos aqui um diferenciado Sim, vou porque está um pouquinho mais escuro Do que o original Isso é interessante Isso é interessante Mas não é tipo um Shiny às avessas Nem nada disso É só a tonalidade escolhida Pelo criador, né? Quando pegou a skin Olha só aqui Pokémon de várias gerações Inclusive logo de início também Não apenas dos tradicionais aqui Do Firehead Maravilha Tá bom? Já viu uma boa quantidade? Quero pegar um pouquinho de nível Para o Charmander, eu acho Poder aprender o Ember Muito em breve Pede nível 4 Para me ajudar nesse quesito Perfeito Deixa eu só ver mais um ou dois Não vou ver mais nenhum não Já está repetindo Vamos prosseguir A gente vê na floresta Não vou conseguir ir muito longe Você sabe que isso aqui é um nobe Experimenta Extra Temos 15 minutinhos apenas É um vídeo mais curto Em verdade Pegar aqui Sitemzinho Olha só Isso aqui é uma qualidade do jogo Vocês nem viram Olha só Mas isso aqui é uma qualidade É uma qualidade invisível A ausência é uma qualidade Para quem não percebeu Não temos o idoso ali Nos ensinando algo De uma maneira grotesca Isso por si só É um grande benefício Às vezes na vida O grande benefício É não ter essa determinada coisa Geralmente doença Doença é muito isso E o vovôzinho é basicamente Uma doença Do início de Pokémon Caraca, meu begui Tem um negócio com esse vovôzinho inicial É de jogar muito início de jogo De FireRed e tudo mais É difícil Se coloque na minha situação Vamos prosseguir Continua por aqui E aí meu consagrado Perfeito Grande Doug Bate no teu bichinho aqui Doug Deitar teu time inteiro Tranquilamente É isso que a gente quer ver Nossa Charmander aqui A gente tá pronta pra isso Vamos lá Charmandinha Mais uma porradinha Nível 11 Perfeito Kakuna Vamos deixar nem ele endurecer Ele começa o seu processo De rigidez Vamos continuar floresta dentro Só humilhando E tocando terror Vamos lá No bom sentido Logicamente Vamos lá Nível 12 Perfeito Mais um Cutter P Devidamente Deitado Muito bom Anthony Chora pro meu Charmander Cadê o cara daqui? O cara daqui era tu já Só tu mudou de localização Não O cara daqui tá aqui Mas não tinha um cara lá Enfim A floresta tá um pouquinho diferente também Não muita coisa Mas o Emberzinho aqui Na cara do Metapod Maravilha Uhum 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 Muito bom Excelente Mas o Ember Perfeito 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 E o último É um Watch Aqui também vai deitar Com facilidade Tranquilidade Ou não Ou não mesmo Tudo bem Aconteceu No final das contas Foi para dramatizar um pouco E tentar né Quebrar um pouco a minha pessoa E conseguiu Parabéns Tem um itemzinho aqui Tem Poçãozinha Aqui tem um pulo maroto Para voltar rápido A cidade Interessante Bom atalho Caso eu queira voltar Pela floresta Posso enfrentar O nosso rival Desse jeito Inclusive né Ainda que não esteja Realmente num bom nível Para enfrentá-lo É nível até que tá bom O problema aqui Para enfrentar ele é bom Você tá com outro Pokémon Um Pokémon secundário Deixa eu pegar um pouquinho Mais de nível aqui E ver se encontro Algum outro Pokémon também Vamos lá Não peguei 16 ainda Quer dizer 15 Calma que ainda Falta o 15 Antes do 16 Não peguei Mas na matemática Funciona assim Você sabia Vamos lá Vou voltar aqui Falar que Enfermeira Drive É um pouquinho de Pilter Entender qual é Se é bem tradicional Por enquanto sim Santo Pokémon bonitão Continua curtindo Claro que não Tanto quanto você né Querida Mas Bela decoração Toda maneira Ok Bem parecido As cores modificou As cores foram modificadas Vamos colocar uma Concordância mais adequada Aqui Olha o egg Uma variação interessante De tipos De princípio Para fazer uma equipe Logo forte Caso a pessoa queira Com vários tipos variados Talvez um dia Um plantazinho Tivesse Feito uma composição melhor Sobretudo para enfrentar O nosso estimado O Kido Vamos lá Voltar para cá Você não me pegou já O Kido é um bom nome Vamos inclusive falar com ele Aproveitar Que a gente está Com esse caminho Peculiar A gente poderia até pegar O Pikachu É poderia Mas não vamos É Teoricamente Poderíamos Saúde E vamos lá De Ember Aqui Nem sendo Do Scyther Uma porrada só Perfeito Scyther sempre dá Um benefício maior Vamos lá De Ember Na cara do Caterpie Nível 15 Ainda Spinarak Que bom A gente tem uma variação Interessante De insetos Houve um respeito Temático Na floresta O que é interessante Ah mais um Vou tentar Vou tentar Ih papai Deixa eu tentar Uma pokebola aqui Tô um pouco de medo De acertar outro scratch E deitar o bicho Sem querer Aê Deu certo Deu bom Nível 16 É uma daquelas hacks Que tem a implementação De que o seu pokémon Ele ganha experiência Ao capturar também Não apenas Ao derrotar O pokémon adversário Isso é interessante Em muitas ocasiões É bastante Produtivo E vamos voltar Aqui A Viridian Pela rota Número 2 Perfeito Vamos lá Floca Enfermeira Joy Enfermeira Joy Bom dia Com a história toda Blá 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 Cantada Padrão E vamos Para a esquerda Aqui ó Pegar o caminho Da esquerda Olha lá Enquanto o barulho De vassoura Ficam aqui No fundo do vídeo Interessante Pikachu na frente Contra Hum O pokémon do É Vamos supor que seja Não sei Acho que o Charmander É melhor aqui Toda maneira No caso do Charmeleon PJ nível 10 É um PJ mesmo Como esperado Que nível vai estar o pokémon aquático Acho que senão vai ser de Tão interessante para a gente Sua batalha Mas vamos lá Melhor o Pikachu Do que nada Volteteco Ah Volt Que isso Que golpe é esse Peraí Quanto cidade Deu Peraí Quero ver aqui O índice Malandro Vamos lá Então Passa por aqui Peraí Tô tudo confuso 45 Beleza Não conhecia Voltchoque Vai ser útil Perfeito Vamos ver quanto Gol Ah Beleza Consegui sobreviver Tempo suficiente Se ele for de babote Três vezes Lógico Maravilha No caso As duas Meu Deus Peraí Não foi tão bom Dessa segunda vez Ainda bem que o Pikachu É bem veloz Quatro pontos de experiência Menos Quatro níveis De experiência Menos E ainda assim Era mais rápido Beleza Raramente faço isso Que eu fiz aqui O Noob experimenta A gente volta Para enfrentar o Toru Mas graças a uma peculiaridade Do próprio jogo Uma característica dele Foi mais fácil Já que ele tinha Esse retorno Mais facilitado Nem tão mais assim Mais um pouco mais E aproveitamos A Enfermeira Joy Para nos beneficiarmos Dessa propriedade Desse gameplay Não é isso minha querida Perfeito Mas o que interessa É que a gente Vai Não Pensei em vencer Mas não dá para vencer O Brock Talvez Talvez dê para vencer Mas já estamos chegando Também perto da marca Dos 15 Quero ver pelo menos O ginásio dele Por dentro Vai Antes de terminar Isso daqui Vamos lá Idas e vindas Acabou aqui O trajeto Vamos correr Tu paras Perfeito Entrar para cá E dar uma conferida No ginásio Não precisa dar a volta Aqui É só ir direto Tem esse facilitador Ah tem uma pessoa extra No ginásio também Interessante 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 Metal Clone Perfeito Então vai ser essa daqui Enquanto eu me despeço De vocês Agradeço a todos Pela companhia E mais um videozinho Um embelezinho aqui também Não é de tudo ruim E mais um video aqui De Noob Experimenta Extra Curitir esse princípio Para uma hack Que não modifica Tanta coisa assim Teve Sobretudo Um apelo gráfico Diferenciado Fica aí a curiosidade Para saber mais detalhes Do que vai acontecer A seguir Aliás Entre os destaques Que eu não cheguei a mencionar Aqui no início do vídeo Além de dar novas habilidades Movimentos Aquela história toda Que eu falei Tipo fada E plara e plaus Ele falou algo Como um ótimo plot Eu não sei o que isso Quero dizer exatamente Porque parece ser um plot Bem tradicional De Pokémon Não sei se eles vão querer Colocar todo um roteiro Diferenciado Uma história aqui A ser vista mais a frente Todas umas inclusões Para deixá-lo mais aprofundado De toda maneira Ficou aí Entre as características Que a gente não conseguiu ver Muito bem Nesse início aqui As que podem também Ser gratas Surpresas Caso você queira Jogar essa hack Por si só Maravilha? Então é isso Um abraço a todos Obrigado pela companhia E mais um vídeo E até futuros vídeos Aqui do canal Futuros episódios Jogando Pokémon em séries Ou então experimentações Como essa aqui E aleatoriedades Como um todo Um abraço E fui!